o pessoal tá sempre acompanhando a gente deixando os comentários e como eu sempre costumo dizer e não é da boca pra fora vocês pensam que a gente que motiva vocês mas eu vendo o progresso de vocês cada um de vocês quando vocês marcam deixam um comentário falam o que ajudou vocês vai ser mais um dia a dia né hoje greguinho vai passar um pouquinho de técnica aí mas sem muita falação e mais pancadaria é e eu estava com saudade confesso pessoal gosta de ver e eu gosto de passar essa motivação né afinal como pessoal de casa também gosta de assistir um vídeo de treinar daquela motivada né às vezes a gente acorda meio desmotivado né putz hoje acho que não vai render tal e nesse dia é o dia que mais rende já passou por isso então hoje tem de peito vai fazer aí o quinto supino umas máquinas legais que tem aqui que eu gosto bastante vai ser mais um dia a dia né hoje greguinho vai passar um pouquinho de técnica aí mas sem muita falação e mais pancadaria está filmando aí cara não cara a primeira anilha é sempre pra dentro o pessoal de casa já sabe mas tem gente aqui que ainda aprendeu uma dica boa lembra que a gente falou de estabilidade escapular sempre falo isso pessoal para você não perder a escápula enquanto você está empurrando então imagina que quando você for fazer qualquer movimento de empurrada de supino não é que você está jogando para frente porque isso que se faz soltar sua escápula tá imagina que você está com a mão na parede e que você vai empurrar para trás então imagina que o movimento vai ser isso aqui isso aqui como se estivesse empurrando alguma coisa para trás porque isso vai manter sua dorsal no banco e encaixada sempre empurrando para trás nunca querendo levar para frente soltando o ombro na hora que estiver fazendo qualquer supino sem imaginar isso empurrar o banco para baixo não vai ter isso aqui é o o o o o o Se inscreva. Se inscreva. Mas estou fazendo agora um treino mais volumoso. Então eu faço umas 4 séries de 8 a 12. Sempre com repetição em reserva. Você vê que ficou até bem leve. Para falhar em 8 eu não falhei. Aí fiz até uma pausa. Guardei. E aí eu vou calculando. Eu sei que dá. Eu quero colocar um pouquinho a mais. Eu acho que nessa eu ainda não vou falhar em 8. Vou aumentar um pouquinho mais. E depois no final eu vou fazer uma top 7. Aí a top 7 vai ser de 3 a 5 repetições. Pesado de verdade. E nessa eu me dou ao luxo de falhar um pouquinho. Não recomendo. Falhar no primeiro exercício. Porque os demais ficam comprometidos. Mas. Estou com vontade hoje. E. Prática né. Você tem bastante prática. Então. A gente sabe que não é isso aqui que vai me tirar do jogo. A gente sabe que não é isso aqui que vai me tirar do jogo. A gente sabe que não é isso aqui que vai me tirar do jogo. E aí? O que é isso? Oof, 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 oof. Eu tenho sempre uma base, o peitoral é um músculo que eu demoro mais para me recuperar, então é no mínimo 3 minutos, mas mesmo assim, quando eu passo 3 minutos e eu ainda estou muito ofegante, eu dou um tempinho a mais, eu sempre bato o olho no relógio para tentar encurtar esse tempo, não posso deixar estender muito o tempo de descanso. Como a gente vai para top 7 agora, série mais pesada, aí sim eu dou um tempinho até mais, uns 4 minutos, pelo menos. E aí nesses 3, 4 minutos que você dá de descanso, você tem uma série para se preparar, você faz um trabalho mental com você? Sim, sempre o tempo de descanso, eu falo que descanso não é você pegar o celular, ficar rodando feed, ficar trocando ideia com alguém, porque de repente passou o seu tempo de descanso, se você senta no aparelho, você está totalmente despreparado, então esse tempo eu me imagino fazendo exercício, eu imagino a carga que eu vou sentir, eu já fiz essa carga anteriormente, eu sei qual que vai ser a pressão, cotovelo, encaixa escapular, eu faço várias vezes na minha cabeça, quando eu sento aí é só mais uma dessas vezes, é só mostrar o que eu estava vendo, então a cabeça tem uma grande importância durante todo o trabalho, quanto maior a carga, menor espaço para erro você tem, então cara, se você dominar a sua mente, a carga é o mais fácil, o exercício vai ser o mais fácil, mesmo aqui eu conversando com você, você vê que eu não tiro o olho, eu estou vendo eu fazendo já, então é isso que o pessoal de casa tem que fazer, visualizar, visualiza, faz, faz, faz na sua cabeça, depois você me mostra o que você viu. E aí 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 Obrigado, gente. Obrigado. Mais ou menos, mudei um pouquinho. Eu continuo fazendo só três treinos de verdade. É o PPL. Faço perna na segunda, quarta tem costas, sexta tem peito. Só que a parte de acessórios, musculatura tipo ombro, posterior de coxa, eu bato em mais dois dias. Então acaba tendo cinco treinos por semana. Mas o treino de verdade, pesado, são só três. E esses de acessórios de braço, lateral de ombro, posterior de coxa, eu faço mais volumoso. E nesses dias intervalados. É bom que me ajuda a me recuperar. Antes eu tava fazendo, tipo, sei lá, perna, peito. Aí dou um dia, depois fazer costas. Mano, meu treino de perna e meu treino de peito são muito pesados os dois. Aí muitas vezes chegava no terceiro dia, no lixo. Dá tempo de recuperar, né? É. Porque a gente tem que entender que o corpo tem uma inflamação sistêmica, né, também. Não é só local, não é só do treino, tá? Quando a gente treina com muita intensidade, a gente fica com dor de cabeça. A gente eleva muito a nossa PA, nossa pressão, né? E aí vai dando essa parte meio que o colateral do treino. Então, se você não respeita isso, você começa a ter problema de digestão, começa a dormir mal. E aí, até você ficar, deixa eu ver quais são os sintomas. Aí você completa, tipo, cinco da lista, porque já deu uma bosta grande. Então, tipo, você vai ter que fazer um deload forçado na hora ali. Ficar uns três, quatro dias sem treinar. Então, o melhor momento pra você fazer o deload é antes de você precisar dele, né? Um pouquinho antes de você precisar dele, você tem que estar fazendo o deload. É o aqui, o negócio de você não vai cuidando, aí você só cuida quando tem já doença. Isso, exatamente. Aí muitas vezes não tem que fazer, né? É. Os morombeiros que não sabem o que é mobilidade, alongamento. Aí o dia que travar, vai começar a querer fazer. Mas vai ter que aprender a conviver com a dor. Aí... Eu não ligo, né? Mas tem quem liga. E aí... Eu não ligo, né? Eu não ligo. Eu não ligo. O que é isso? Cara, eu sempre quando trabalho de peito, assim, todos os trabalhos de empurrada, você tem que ter em mente que conforme você vai ficando mais desgastado, a estabilização fica cada vez mais difícil. E, cara, tudo que machuca de peitoral e de ombro é problema de estabilização. Você fazendo um supino, escapa-escápula, assim, sabe? Então, sempre para o final do treino vai ser mais difícil fazer a estabilização. Eu acho que uma das coisas piores que você pode fazer é pegar um exercício pesado, arregaçar no começo e deixar por último. Ah, vamos fazer por último aqui esse supino com halter livre. Que é o exercício mais instável que tem, né? São duas superfícies instáveis que você tem que estabilizar. Então, tipo, é um trabalho desnecessário. É um trabalho que você podia estar gastando fazendo força. Então, tipo, o que for estabilizar eu gosto de te deixar no começo, quando você tem mais força. E do meio para o final, cara, abusa das máquinas que você ainda consegue colocar peso sem ter essa preocupação. Estabilizar, né? Faz força, vai até a falha. Vomita um pouquinho aí, que é bom, de vez em quando. Mano, na verdade, quem tem ponto fraco de peitoral, a gente primeiro tem que partir do princípio que geralmente esse tipo de pessoa não sabe encaixar a escápula. Então, de nada adianta você começar a progredir em volume, aumentar volume, aumentar a carga. Sendo que você tem um peitoral encurtado e você não se coloca bem em posição de fazer força. Né? Tem que aprender a expandir o peitoral, fazer movimentos completos. Tá? Então, partindo disso, imagina que você já faz direitinho. Aumenta a frequência de treino. Porque, de nada adianta você ficar colocando um volume em cima do outro. Ah, não, eu faço quatro exercícios de peito. Não, agora eu começo a fazer seis, oito, dez, doze. Cara, pode ter certeza que até o seu quarto, quinto exercício, já tá começando a capengar. Então, dali em diante, é o junk volume, né? O volume lixo lá que não precisava estar ali, ia dar o mesmo resultado. Então, o interessante é você deixar um pouquinho menos de séries, um pouquinho menos de exercícios. E dar um segundo estímulo na semana. Né? Aumentando, assim, a frequência de treino. O pessoal ainda não... Aqui no Brasil não tem esse costume de bater várias vezes na semana o mesmo grupo. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que desbloquear. Porque não é, tipo, segunda dia de peito. Né? Bum! Se é um ponto fraco, cara, bate segunda. Pode bater quinta de novo. A partir do momento que você tá recuperado, dá pra estimular de novo. Né? Não precisa esperar, porra, sete dias. Acredita em mim. Meu peitoral não demora sete dias pra se recuperar. E eu amasso ele. Né? Então, de vocês também não. Tá? Se tiver pronto de novo, pode bater de novo. Estimula de novo. Tudo, cara. É... Eu sempre... Quando eu vou ensinar, assim, os exercícios. Quando é aluno iniciante, eu gosto de estar sempre, tipo, ah, vou mudar o treino? Vou passar outros exercícios. Mudar o treino de novo? Novas vivências. Porque é aquilo. É... Você vivendo tudo, sabendo fazer todos os exercícios, você consegue achar o que é melhor pra você. Né? Eu não gosto que tenha aquela ideia de, tipo, ah, eu vou fazer esse exercício porque é só esse que eu sei fazer. Né? Vive tudo, experiência, experiência todos os exercícios. Descobre quais são os melhores pra você, os quais você faz melhor. Você se encaixa melhor. Né? Não sente nenhuma dor, alguma coisa diferente do que o que você quer. E a partir daí, você arrebenta. Então, tipo, pô, aquela máquina que tem na minha academia, eu gosto muito de fazer. Cara, eu não sinto nada de ombro, meu cotovelo não dói. Cara, essa máquina aí, eu não sei que máquina que é. Você sabe. Faz ela, cara. Essa é a sua máquina. Você sente bem o peitoral nela? Arrebenta. Exatamente. O pessoal tá sempre acompanhando a gente, deixando os comentários. E como eu sempre costumo dizer, e não é da boca pra fora, vocês pensam que a gente que motiva vocês, mas eu vendo o progresso de vocês, cada um de vocês, quando vocês marcam, vocês deixam um comentário, falam o que ajudou vocês. Cara, é isso que me motiva. É isso que me faz fazer isso daqui. E é isso que me faz encher o saco do Braguinha, porque ele vem me gravar toda vez. Obrigado, pessoal.